Ae, é ele meme hein, DJ Rogério Oliveira porra, vai começar a putaria Vai começar a putaria Vale o Armazém 74 Que eu vou te botar, que eu vou te botar É só uma entrada que o pedre vai te botar É só uma entrada que o levin vai complicar Falar que é mais bom, quero ver tu aguardar Na primeira vivenha que tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Vou botar seu pedaço, só pra tu não reclamar Vou botar devagarinho, só pra não te machucar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar Vai começar a putaria Vale o Armazém 74 Da EJ, Rogério Oliveira Se preparar Que eu vou te botar Que eu vou te botar É só uma entrada que o levin vai te alocar É só uma entrada que o pedre vai te botar Falar que é mais bom, quero ver tu aguardar Na primeira vivenha que tu vai pedir pra eu parar Hoje eu vou te botar Vou botar devagarinho, só pra não te machucar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar Eu vou te botar, hoje eu vou te botar